E o dueto gravou para o encerramento do programa de hoje Quadradinho de 8 do Bonde das Maravilhas Eu não vou ouvir mais isso aí, amigo Ai, tchau Brasil e até segunda-feira que vem Como arma ainda faz um barulhão Joga ela no chão, vai Joga ela no chão, vai Joga ela no chão, vai De camisa vermelha o São Paulo desfilou Assim como o Corinthians que pra eles avançou Paulistão engrenou, vai Paulistão engrenou, vai Paulistão engrenou, vai Lá no Rio de Janeiro tem final de tradição Luminense bota fogo A taçada decidirão Finalmente o jogão, vai Finalmente o jogão, vai Finalmente o jogão, vai Pachona de 28 Pachona de, Pachona de, Pachona de 28 Pachona de 28 Pachona de 28